Eu sou o Marcelo da Gardemia, tenho 35 anos. Eu conheci o craque com as amizades. Na minha adolescência, tinha uns 14 anos, 14, 15 anos, e usei, eu acho que uns 10 anos. Fui preso por causa disso também, né? Na fissura de usar, acabei de me roubar. Minha família sempre tentou me ajudar, uma família desesperada para o filho sair das drogas. Foi quando a minha irmã, foi a minha irmã e a minha mãe, que conheceu a Missão Belém, foi elas procurando saber dar uma ajuda, né? Descobriram a Missão Belém. Na Igreja Católica, eu fui na Igreja Católica, e me passaram o telefone, eu passei para a Mariana, a gente ligou, e através daí a gente conheceu a Missão Belém. E eu também já estava cansado dessa vida, não foi difícil de eu ir para lá para conhecer. Elas falaram para a gente ir, arrumou o resto de roupa que sobrava minha lá, que sobrou o meu, e fomos para a sede. Ao todo da missão, eu fiquei uns três anos e meio. Fiquei aqui em Janinho dois anos, dois anos e meio pela comunidade, né? São Sítio São Miguel Arcanjo. Ajudei, né? Acredito que eu ajudei, fui ajudado. Onde eu aprendi muita coisa, principalmente o temor a Deus, porque eu não tinha. Eu vinha do berço evangélico, mas dentro de mim, eu sempre gostava de rezar a Maria, né? Desde quando eu ia para a Igreja Evangélica. Sempre gostei. Aí a gente acabou se casando, o quadro de casou a gente, e estamos aqui, estamos na luta, não é fácil, mas graças a Deus não voltei, cigarro, bebida, droga, nada, nada, desses vícios que eu tinha antes, que me prejudicavam. Deus me deu muita força, continua me dando força, e aí eu não voltei. Então, estamos aqui. Está no seu serviço, que você já está há quatro anos trabalhando. É, eu saí da comunidade e trabalhando. Deus preparou tudo certinho, tudo certinho. E eu estando lá na comunidade, eu fiz entrevista, fiz ficha, e tudo fazendo é minha responsabilidade na comunidade. Fiz tudo isso, saí trabalhando, e no começo eu estava até falando para os irmãos, como é de bicicleta, na chuva. No começo foi bem difícil, mas a vontade era de ter minha família, arcar com as consequências, e eu sabia que eu tinha que trabalhar. Aí Deus foi bem suando, hoje eu fico com o caminhão na porta de casa, no começo eu saí de bicicleta de madrugada, e hoje o caminhão está aqui na porta de casa. Chega o final de semana, às vezes ela está aqui, cheio de coisas para fazer, eu pego as crianças, vou para a igreja, ela vai também, eu falo em rezar, eu vou levar ela de madrugada, vamos rezar um terço, é rapidinho, daqui que eu pulei, tem que ser o da providência e da misericórdia, porque é muito rápido. Mas se os meninos vão trabalhar comigo também, a gente reza, tem um terço no caminhão, no bolso dele, se o meu Paulo está com um terço no pescoço, ele gosta de rezar também. Eu fui gerado de novo, que nem o pessoal fala, eu fui gerado na Missão Belém de novo, a vida que eu levava antes. Eu brinco, eu falo com o Marcelo, que a Missão Belém, ela é um útero, aonde a pessoa entra, e sai um novo ser, ela é um útero, é uma mãe.